Olá, eu sou o Márcio Tonetti e que bom saber que você está conectado aí no nosso canal para a gente meditar juntos na Palavra de Deus. Hoje, dia 20 de maio, a nossa meditação tem o seguinte título, De Todo o Coração. E o texto bíblico é o de Salmo 9, verso 1, que diz assim, Bem, como o jovem Davi tinha se entregado ao Senhor sem reservas, obviamente pela influência do ensinamento de seus pais, não havia meias medidas de sua parte. Seu louvor era integral e vinha do coração. Aqui no Salmo 9, ele apresenta um testemunho de louvor. Davi estava determinado a registrar todas as obras maravilhosas de Deus. No Salmo 26, 7, nós lemos, Para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Aquele que está cheio do Espírito de Deus, que experimenta diária comunhão com Ele, terá muita coisa que dizer de suas bênçãos. John Wesley deve ter vivido uma experiência semelhante à de Davi. Um dia, seu cavalo escapou, mas um jovem conseguiu resgatá-lo. O pregador recompensou o trabalho do rapaz e o convidou a entregar a vida a Cristo. Na fuga, o cavalo acabou perdendo uma ferradura. Um ferrador mal-humorado reclamou muito para colocar outra no animal. Então, com gentileza, Wesley disse a ele que aquela não era uma boa atitude e sugeriu que entregasse o coração a Cristo. A cela também havia caído do cavalo em sua disparada. Um rapaz a achou e a entregou a Wesley. O pregador o convidou a se entregar a Cristo. E, de acordo com o relato, em apenas uma semana, os três haviam se convertido, não por uma pregação de Wesley, mas por sua delicadeza, bondade e interesse pessoal na vida espiritual deles. Pessoas dedicadas a Cristo podem testemunhar hoje para a glória de Deus. Com o poder do Espírito Santo, comporão um exército invencível em favor da verdade. Simples fatos de cada dia podem dar a qualquer um de nós a mesma oportunidade de testemunhar, como nesse caso do cavalo de Wesley. O rei Davi e John Wesley formaram o hábito de orar em todas as oportunidades. Esse é um exemplo muito bom para todos nós. Quando uma pessoa louva a Deus continuamente, Satanás terá pouca influência sobre ela. Deus a usará para a sua glória. Em nossas palavras e ações, hoje, louvemos a Deus e mostremos as maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Nenhum de nós está isento de pecado, mas Deus, bondosamente, deseja nos perdoar e fará isso quando nos rendermos a Ele sem reservas. Assim, poderemos ajudar os outros com a nossa própria experiência. Essa reflexão foi escrita por William Berkeley em 24 de janeiro de 1973. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus te abençoe. Por favor. Amém.